Vivo, curioso, emperar! Viva! Como está aqui? Manda sul! Como está aqui? Manda sul! Manda sul! Como está aqui? Manda sul! Emperar, o povo, rumo à vitória! Como está aqui? Manda sul! Vem para a vinda, alcoolenas, um só povo, uma só nação. Manda sul! Manda sul! Ah, como está aqui? Manda sul! Ah, como está aqui?